Olá, estou muito feliz que você está aqui, irei te contar toda a verdade sobre esse tratamento com Fertil Caps. Assista esse vídeo até o final, e irei te ajudar muito, fiz esse vídeo para passar todas as informações que tanto procurei, juntei todo esse material aqui, e vou te dar as dicas boas, e as ruins também, infelizmente, existem as ruins, e tenho obrigação de contar, assim você pode tirar suas dúvidas, e saber se esse tratamento vai ser bom para você. Vamos lá, quem sou eu? Meu nome é Flávia, depois de muitas tentativas de engravidar, fiz alguns tratamentos caros, e sem sucesso, fiquei muito triste. Comecei um processo de início de depressão, mas foi o reencontro com uma grande amiga, que eu não encontrava ou falava há muito tempo. Ela me chamou para o seu chá de bebê, e foi nesse reencontro que tive meu primeiro contato com esse produto. Bom, tomei coragem e iniciei o tratamento. Passei pelo processo, e hoje estou no segundo filho, e foi muito além do tratamento de fertilidade. As mudanças na minha vida foram surpreendentes, por isso, depois de muito pensar, achei bem sensato da minha parte dar meu depoimento, e ajudar muitas mulheres que estão passando por isso nesse momento. Assim decidi fazer esse depoimento, juntei todas as minhas dúvidas aqui. E as coisas que não foram tão boas também, espero ajudar você, pois senti essa falta de informação direta quando precisei pesquisar. Aproveita e comenta se você chegou a procurar muito sobre esse assunto na internet, fala um pouco sobre suas dúvidas, o vídeo é para ajudar umas outras, e com os comentários, vamos comentando e nos ajudando. Agora vamos logo para o conteúdo do vídeo. Para iniciar, vou falar alguns dos benefícios do Fertil Caps, ele promete aumentar a fertilidade, tanto feminina, quanto masculina. O tratamento regula a menstruação, trata diversos tipos de miomas, elimina a síndrome do avário policístico, e acaba com a endometriose, além de tratar a inflamação uterina. Bom, será que ele é isso tudo mesmo? Minha primeira agmação uterina. Bom, será que ele é isso tudo mesmo? Minha primeira grande dúvida foi, do que é feito o Fertil Caps? Qual a composição do Fertil Caps? Fertil Caps é um tratamento 100% natural, feito basicamente da raiz da macandina, ela é rica em vitaminas, rica em em sais minerais, rica em proteínas e fibras, e diversos outros elementos, que foram comprovados depois de anos de estudo pela ciência, que seu uso, de forma e dosagem corretas, ajudam e estimulam o organismo, em diversas questões, sendo a mais importante, no aumento da fertilidade. Aproveita esse vídeo, e coloca sua dúvida nos comentários, ou sua experiência, você pode ajudar outras pessoas, e eu irei comentar na sua pergunta. Assim vamos interagindo uma com as outras, aproveita e deixa seu like, se gostar do vídeo, se ele estiver sendo útil para você, mas deixa um comentário. Vamos trocar ideias. Você já fez, ou pensou em fazer algum tipo de tratamento para engravidar? Você tem alguma dúvida bem específica? Alguma curiosidade sobre o Fertil Caps, ou outro tratamento? Comenta que tenho certeza que não somente eu, outras pessoas, estarão trazendo suas experiências, isso faz toda a diferença. Tudo bem, voltando para o assunto do vídeo, agora a outra pergunta que sempre me fazem, Fertil Caps funciona de verdade? Bom, como eu disse, estava muito insegura, e decidi tomar sim, e posso garantir que percebi, algo que não tinha experimentado antes nos outros tratamentos. Notei uma regularidade no meu ciclo menstrual, o que já percebi como um sinal positivo, senti também uma melhora no meu apetite sexual. Isso melhorou muito minha autoestima, e percebi isso também com meu marido, ele aceitou fazer o tratamento de casal, sim existe essa possibilidade, e foi muito bom, eu achei melhor ter esse cuidado, fizemos. Assim o tratamento juntos, e percebi que ele ficou, digamos, mais alegre, mais feliz, nossa vida, nossa intimidade, ficou bem mais regular, e muito mais ativa, e com isso, fiquei bastante estimulada a continuar, pois estava fazendo bem para minha cabeça e meu corpo, passei com isso a ter certeza que estava acontecendo o inverso, meu corpo estava estimulando minha mente, assim meus pensamentos ficaram bem mais positivos. Minha vida pessoal melhorou, e com isso fiquei mais feliz, minha vida social, melhorou também, passamos a sair mais, e o que não tinha vontade há muito tempo, percebi que uma coisa vai refletindo na outra, e as coisas vão melhorando aos poucos. E de forma contínua, aqueles pensamentos negativos, foram embora, e ficaram só na lembrança, e a vida foi ficando mais tranquila. Espero que caso você esteja passando por algo semelhante, tenha também essa experiência. Agora vou colocar aqui alguns depoimentos, de pessoas assim como eu, que durante o tratamento, colocaram no grupo, sim, se você se sentir confortável, pode participar do grupo, sim, existe um grupo fechado, de ajuda às tentantes, isso mesmo, trocamos experiências, assim juntas, tirando dúvidas. Trocando informações, podemos nos ajudar? Agora vou colocar aqui alguns depoimentos, se achar legal dá um pause no vídeo, olha que bacana. São depoimentos reais de pessoas que tomaram o Fertil Caps. Outra dúvida bem comum é, como devo tomar o Fertil Caps? Bom, tomar Fertil Caps é bem tranquilo, é indicado tomar duas cápsulas ao dia, eu tomava uma no café da manhã, e outra no jantar. Ou no café da tarde, se fosse ter algum compromisso à noite, é tudo bem tranquilo. Para ter um resultado, vai perceber entre dois e seis meses de tratamento, foi o que eu observei no grupo. Olha não perde essa oportunidade de tentar. E outra pergunta que eu tive, e foi fundamental para minha decisão final. Que garantia eu tenho? É seguro comprar pela internet? Sim, é super seguro, eles possuem uma garantia, se dentro de 30 dias você achar que o Fertil Caps não é para você, ou se arrepender, basta solicitar, e eles devolvem. Sento do seu dinheiro, nossa com essa garantia eu decidi experimentar, e meu resultado já está detalhado aqui. Além de poder comprar de qualquer cidade do Brasil com frete grátis, e envio super rápido, isso foi outro detalhe que percebi no grupo, eles enviam de forma rápida. Passam o código de rastreamento, e chega super bem protegido, isso demonstrou um cuidado com o cliente, que poucas empresas tem, e o pós-venda também é direto. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, você recebe um contato bem direto, me senti bem segura com esse pequeno detalhe, que faz toda a diferença. Agora preciso falar o que não é tão legal, sim, existe a parte negativa. Onde é vendido o Fertil Caps? O Fertil Caps é vendido, somente no site oficial do fabricante, ele não é vendido em farmácias, ou site de vendas online. Ele é vendido somente no site oficial, inclusive vou deixar aqui na descrição do vídeo, o site oficial do fabricante, ou no primeiro comentário do vídeo. Vai lá para dar uma olhada, ele é bem detalhado. Mas ao que eu queria falar, sobre a parte negativa, é existem pessoas que estão falsificando o Fertil Caps. Soube de pessoas que compraram em sites não oficiais não, tiveram resultado, pois o produto estava falsificado, parece que colocaram cápsulas com farinha, isso mesmo, um absurdo por isso, é muito importante se você, caso tenha decidido começar esse tratamento, procure comprar no site oficial de verdade. E como eu disse, vou colocar aqui abaixo o link do site que comprei o meu, e eles estão com um desconto especial, para quem for comprar por indicação de quem já fez o tratamento. Clica lá e aproveita essa promoção, pois não sei por quanto tempo eles vão manter essa super oferta. Bom super obrigada por ter ficado até aqui, espero ter ajudado de verdade, e se tiver gostado, deixa um super like aqui no vídeo, se inscreva no canal. Se muitas pessoas comentarem, pretendo postar novos conteúdos aqui, talvez tentar trazer outras pessoas para darem seu depoimento, bom, desejo do mundo para você, e que seus sonhos cheguem super rápido, fique bem e